E aí, pessoal, beleza? Vamos pegar o troféu Nenhum Único Sobrevivente, que a gente precisa matar todos os personagens aí, beleza? Eu vou deixar só os capítulos necessários para a conquista do troféu, tá bom? Então, não esqueça de deixar o like e seguir o canal, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! É fácil de ficar lá. Olha isso. É engraçado, eu acho que é engraçado, mas eu acho que os caras que você contrataram estão levando um pouco mais longe, talvez. E não seja cheio. Você se sentiu como pagar o top dolar, mano? Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Any broken bones? Tudo ainda funciona? Ei, ei, eu encontrei! Oh, meu Deus! E está funcionando! Sim, isso é tudo, tudo bem. Justo pôr o botão e vamos voltar para cima. Ok, vamos voltar para cima. Tem que ter outro caminho. Nós perdemos o poder, mas temos ele de volta. Você ouviu? Pronto. Você está em situação. Pronto. Precisamos de ajuda, agora! Há coisas no navio que estão tentando nos atingirar. Pronto. Missão de recuperação está en route para seu lugar. Pronto. Pronto. Vamos lá. Pronto. Pronto. Ok, ok, none of you move, none of you go all changing on me now, turn around, slow, real slow, oh, not changing, none of that, raise your hands up, slow, no, no, not like that, I said, no changing, please, we've got no problem with you, we just want to get out of here, please, I'm sorry, but if you're breathing, then you don't get much of a choice in the matter, you don't got a say, haha, not again, it's all gone changing on me, what, what's changing, stay away, stay back from the mist, what, there's no mist, man, don't breathe it, don't breathe the mist, why can't we breathe the mist, what does it do, it's life, bringing things to life that shouldn't be alive, it's inside now, inside with us, now, please, just calm down, stop, 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 it's in one of us, isn't it, put the gun down, now, why would you say that, why are you telling me what to do, why are you telling me what to do, yeah, you breathe in the mist, it's happening, I can feel it, okay, all right, look, there was, you know, something back there, maybe a mist or fog, maybe, I knew it, I told you, did you breathe in, no, look, we held our breath, we did not breathe any of that stuff, oh, really, I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that, we've been down here for hours, you've been holding your breath this whole time, you're holding your breath right now, oh, good, it's in me, I got the mist in me, don't I, it's in me, isn't it, I can feel it swallowing around in there, it's changing me, on the inside, no, no, I can't see it, you're all right, man, there's no mist, stop, stop lying, you cannot see it in me, can't you, we're all just lying, the mist is inside, they're alive, hey, man, come on, just put, oh, fucking shit, holy shit, F***! Olha só isso. Às vezes, você só vai ter sorte. Oh, não! O que? Quem é você? Alex! É eu! Puta a mão abaixo! Agora! Põe a mão abaixo! Come on, you ratfuckers Keep on coming, why don't you? Hey, it's okay Oh my god, oh my god, Fliss Distributor cab, it's out of the picture Guess it's time for a new plan Oh my god, oh my god, oh my god Let me see, Duke of Milan, no engine Guess that's pretty much the end of it Best I can figure it We got a couple days Maybe more if we can collect some rainwater You know, I was hoping to die with a little more style I should have been there When she died Maybe I could have done something Maybe it could have been me God knows it should have been God knows it should have been Hey, hey! Hey, hey! Over here! Got official Several civilians on board Target confirmed as the Ourang Medan We found her, boys This mission is certified level 3 classified You know what that means You know what that means Gosh! Tchau, tchau.